Hoje tem café? Tem café? Hoje tem café? Pode Tem café? Tem café? Pode Pode P-P-P-Po-de Café? P-Po-de Café? Tem café! muito bem, muito bem muito bem, estamos começando mais um Podcafé da TI, podcast tecnologia e cafina meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson e hackearam a minha voz aqui é Guilherme Gomes da Acess Software recebo um papo muito legal sobre cybersecurança, hacker a gente vai ver se a gente consegue a voz do Anderson até o final do episódio então vai ser um podcast muito legal é isso aí aqui é Diogo Junqueira, VP da Acess Software e hoje eu tenho 99% certeza que você vai curtir o nosso podcast até o final eu só não falo 100% que tem sempre aquele pra contrariar, vou deixar o nosso convidado se apresentar e aí pessoal, sou o Paulo Lamelas faço parte do time de segurança da informação da 99 ah, isso aí né cara, muito bem por isso que eu falei 99% né cara oh Paulo Lamelas cara, eu vi o conteúdo do senhor ali no Mind the Sec a gente tava lá, sensacional a sua palestra o meu sócio lá que é o Head Tecnologia aqui na empresa falou, Diogo você precisa gravar com ele o cara é bom pra caramba e eu falei, cara com certeza vamos fazer um approach ver o que ele tem ali pra passar pra gente se ele anima então eu já agradeço desde cara que você aceitar desse convite e pra começar pros nossos ouvintes aqui que tão começando chegando agora e ainda não conhece o Paulo Lamelas fala um pouco mais da carreira do Paulo Lamelas como é que você chegou aí hoje na 99 como é que é a sua trajetória aí dentro da TI e da segurança da informação cara, isso é bem interessante porque acho que o pessoal sabe se não sabe eu vou saber agora eu fui do exército eu sou oficial agora na reserva do exército lá pelos idos de 94 eu conheci o tal da informática no computador e aí eu comecei a ficar irritado com ele porque ele, assim por que eu só tenho que executar os comandos dele? na realidade ele tem que executar os comandos que eu quero e aí eu comecei a me interessar comecei a começou um pouquinho autodidato comecei a procurar e entrei nesse mundo entrei hoje eu trabalho com segurança mas eu entrei como uma porta de entrada é a infraestrutura comecei montando rede entendendo como é que ligava os computadores e aí fui evoluindo e lá pelos idos de 2010 o exército aí com o negócio de cibernética e tudo precisava de uns malucos pra fazer o curso de segurança cibernética pra fazer o curso de segurança ofensiva e como eu trabalhava com o Linux tava com o software livre já tinha começado o projeto de migração de software livre do exército e aquele programa do governo naquela época e aí eu fui fazer o curso entrei na parte de cibersegurança e aí dentro do exército você vai sendo promovido acabei indo pra parte de gestão também mas acabou meu tempo de EB fui trabalhar aí resolvi e falei assim bom, tudo que eu aprendi no exército vamos ver se eu consigo aplicar aqui fora e aí comecei a trabalhar em empresa de TI cheguei a condenar um time dentro de uma empresa financeira de uma organização financeira saí de lá voltei voltei pra fui pra Valec aí fiquei deciso aí apareceu a oportunidade da 99 embarquei nessa 99 tô há dois anos aí na 99 sensacional com equipe sensacional e trabalhar e é bacana que o ambiente é bem diverso pra trabalhar sensacional é uma long short history é, eu imagino e assim, cara é 30 anos de exército ali, né cara 30 anos eu tava vendo o seu link aqui que vai tá na nossa descrição do episódio galera vale a pena você lá conferir 30 anos ali no exército eu imagino que foi muita experiência aí vivendo nesses 30 anos aí passando por várias evoluções da TI da segurança da informação e quando você fala começar a parte de infra ninguém, cara se você é profissional de segurança e acha que você começou por segurança esquece você não é profissional de segurança meu amigo porque se ninguém chega lá e fala assim eu vou chegar aqui sendo profissional de segurança o cara tem que ter uma base o cara tem que entender tem que entender de infra tem que entender de alguma coisa ali pra chegar a ser profissional de segurança né Paulo essa é uma parte importante pra pro pessoal aí que tá chegando novo e às vezes o cara tá lá na faculdade eu vou chegar lá e já vou ser DPO vou ser CISO já você sabe como é que é a galera na faculdade né a gente tem muitos estudantes aqui que às vezes os caras tem um objetivo mas tem toda uma trajetória pra chegar lá né Paulo é Diogo mas assim faculdade é época do cara sonhar né é lógico mas assim e o cara tem que sonhar né é importante eu acho que a gente se movimenta através dos sonhos né você imagina que vai chegar numa posição e trabalha praquilo dali às vezes dá certo às vezes não dá certo entendeu mas assim meta é importante né Diogo né meta é importante é o Diogo é o longo das metas entendeu toda a semana ele aumenta a meta é mas é isso aí é lógico literalmente e quando não tem meta a gente espera a meta chegar e depois a gente dobra ela de novo entendeu não é assim assim eu nem usei a palavra meta né porque pô meta traz um troço mais rígido eu acho assim quando você tem um e eu não sou Martin Luther King também pra dizer eu tive um sonho mas assim quando você imagina as coisas né você vai você vai corre atrás disso daí e quando você tem um caminho trilhado pra onde você quer chegar é muito mais fácil você conseguir se você tem a visão de onde você quer chegar é muito mais fácil você trilhar esse caminho pra chegar até lá aí voltando pra minhas origens no linguajar militar quando você tem um norte fica mais fácil você ir atrás é isso aí é importante ter um norte e alguém protegendo o seu six né cara no caso da segurança isso é muito importante olhando o LinkedIn do Paulo eu fiquei muito feliz porque nossos destinos já se traçaram lá atrás na época da Polpex talvez o Paulo não se recorde mas a Polpex é nosso cliente da Assa Software em algumas ferramentas e aí os caminhos se cruzaram já há um tempo atrás e a gente tá se cruzando agora de novo é é de estímulo isso quer dizer o meu caminho já se cruzou e já fui caçado pelas mãos do Paulo várias vezes que eu já peguei vários carros da 99 né então essa segurança agora nós somos clientes do Paulo diariamente inclusive essa carreira dele dava plot de filme tranquilamente começa a estudar segurança no exército e tal vai para 99 um hacker tenta mobilizar todos os carros para um lado da cidade ele bota para o outro outra coisa que chama muita atenção até da pessoa aqui em produção cara olha o perfil dele do twitter pai marido executivo de TI data protection officer entusiasta do software líder hacker militar do exército então fala para a gente cara como é que é ser um data protection officer e um hacker ao mesmo tempo eu sei que tem muita gente aqui que as vezes usa o hacker tem o pejorativo então é importante a gente falar que não é bem assim né cara que a galera ainda não entende nós temos ouvinte aqui Paulo só para você entender é muito diverso a gente tem muita gente aqui da área de segurança que já vai entender plenamente mas a gente tem gente da área de direito que escuta a gente por causa de LGPD de PO etc pô como assim hacker o cara é hacker as vezes o cara não entende então é então ele tá jogando os dois times é cara o cara tá jogando os dois times então é interessante você explicar para o pessoal que pô o termo hacker é muito mal utilizado as vezes né Paulo é porque é o mais fácil né é o mais fácil imagina o cara chegar na televisão tem que falar não o crack o script kid né o cara fala o hacker porque é o cara generaliza generaliza né e se for ver a origem da palavra lá no alemão é o cara que ele dá novas finalidades para algumas ferramentas ele pega e transforma o uso das ferramentas ou de alguma coisa fora daquela função específica então assim é é a capacidade do do lembrando do desenho animado por causa dos meus filhos é o Bob construtor né você pega o negócio vai mexendo e vai rejeitando seria a palavra hacker assim né cara mas assim é muito interessante porque é o seguinte é é tudo questão de evolução ou evolução depende do como o cara olha né então assim eu tava no ramo de segurança é segurança sempre mexeu com privacidade você acaba sempre mexendo com privacidade você tem que garantir os dados a segurança dos dados tá e aí começou aqui lá em 2018 esse negócio de pô LGPD já em 2018 tinha GDPR lá na Europa é a parte de privacidade e e como eu tava na época lá como o Gomes falou eu tava lá trabalhando na Polpex e isso ia impactar diretamente lá aquele negócio né como impacta diretamente todos os negócios aí eu resolvi estudar e aí eu comecei a a trabalhar e fiz a certificação aí da de DPO por isso que eu sou DPO hoje na 99 eu trabalho nessa vertical lá também na parte de privacidade na parte no time lá de segurança eu trabalho na parte de privacidade e trabalho junto lá com a galera do time de legal né o pessoal do direito lá que a gente na realidade faz um time né privacidade não é de A ou B né a empresa trabalha num time é impossível ser uma pessoa só ser o cara de privacidade né quando se fala isso você tem que ser um time de multitarefa de multidisciplina porque e tem que ser uma questão cultural né cara tem que ser todo mundo ali empenhado ali privacidade by design porque senão a gente fala de uma empresa do tamanho da 99 né cara é muito mais complexo e não é complexo é muito grande e você você trabalha com cadastro né porque o negócio lá da 99 é o seguinte né eu ligo o motorista o cara que tem uma corrida o mobility né e os outros negócios da empresa também é isso daí né a gente na realidade é um lugar comum né um marketplace ali que eu junto o motorista com um deslocamento o cara que quer receber uma entrega pra quem vai entregar e assim por aí por aí vai né mas assim por isso que o meu perfil tá ali é só pra mostrar a multisimplicidade de coisas que você tem que fazer ao mesmo tempo na vida e quando a gente vai se ter isso é escalado num nível assustador né cara hum isso seria até minha próxima pergunta né então assim a experiência que você tem nesses vastos anos você viu realmente a maturidade principalmente da segurança da informação sair de zero né porque basicamente era zero lá atrás o pessoal pensava o que que era não tá disponível tá disponível ninguém pensava em segurança como talvez lá no exército já começou a questão antes por questão de várias situações mas no mundo corporativo a segurança da informação começou a ser levada a sério tem relativamente muito pouco tempo né e hoje nós vivemos uma verdadeira pandemia digital hoje de manhã Tecmundo aí publicou a notícia que porra o BRB sofreu um ataque tremendo essa semana o BRB com o Ressler LockBeat né cara hoje a fresquinha é da Binance que proibiu os saques então e tá tudo tá tudo cheio de coisa e eu sou cliente da Binance só a gente checar um bitcoizinho aqui já volto obrigado para avisar fresca vamos lá para tudo para tudo eu sou cliente da Binance mas o meu tá tudo em code wallet viu a galerinha não adianta tentar não já não tá lá não é só a Binance ela hoje proibiu os saques mas assim tudo bem eu levo o podcast aí vocês podem resolver o problema da wallet então assim mas basicamente todo dia cara essa do BRB aí que é pô o pessoal tá pedindo aí o LockBeat que é um hanser conhecido já que tem até maneiras quando ele ataca então assim muitas vezes os endpoints não estão sendo protegidos da forma correta e tem a questão do usuário da educação uma série de coisas ali que ainda nós não estamos conseguindo vencer essa briga de gato e rato então eu pergunto pra ti com essa verdadeira pandemia digital que começou e avançou junto com a pandemia e hoje tá cada dia uma notícia nova uma empresa grande e sendo atacada e ninguém quer ser o próximo ninguém quer estar na próxima notícia ninguém quer ir no bad PR ali né como é que você tá vendo essa realidade quais as estratégias de cibersegurança com a sua vossa experiência você tem recomendado como é que você tem visto esse ambiente hostil que a gente vive hoje dentro da cibersegurança cara olha só primeiro porque é o seguinte né uma coisa que a gente brincava TI é caro a segurança da informação é mais cara ainda ou seja o conjunto da obra fica pesado pra qualquer empresa então o que acontece como qualquer cara de negócio os caras investem onde vai ter mais retorno e onde eles é perceptível então assim eu acho que a cibersegurança ela evolui quando a gente sai lá do porão do data center né e isso chega no chefe né chega lá na diretoria no stakeholder lá no grupo de diretores né e como é que você transforma isso em dinheiro porque o negócio fala dinheiro ele não fala beat by não quer saber não quer saber ele quer saber show me the money man show me the money entendeu então o que acontece mas isso aí tem evoluído né até os profissionais de TI tem melhorado isso aí eu acho que o pessoal de TI de segurança notou que tinha essa falha né normalmente a gente fala num linguajar totalmente diferente das pessoas né e aí quando você começa a traduzir esse termo para a linha de negócio né o cara começa a entender mas eu acho que segurança é uma preocupação de todos e aí é conscientização você tem que começar a falar isso com a turma em pequenas doses né não adianta chegar lá não hoje é a semana de cibersegurança beleza você tem que ensinar o cara né olha não faça isso desconfie daquilo tenha sempre proativo por exemplo esse do banco do BRB não foi mas o do Uber que é recente na época da Mindset que tava do Uber tava rolando do Uber do cara de 18 anos lá o molequinho lá basicamente ele fez um ataque ali de social né cara foi lá engenharia social pura né cara engenharia social pura e aplicada né que nem o vejo e aplicada entendeu o cara pô fez e entrou na rede e aí ele entrou na rede e aí as pessoas não acreditam que isso acontece aí ele postou pra galera que ele tava dentro da rede aí o pessoal achou que era zoação de algum ele foi no slack lá e da galera e postou tô aqui eu comando tudo cara ele pegou acesso essa história do Uber é uma história tão louca porque o cara entrou e tinha um acesso privilegiado chumbado num script coisa de doida assim cara e basicamente o cara viu aquilo e falou dominei a sorte a sorte que esse menino esse menino esse hacker lá é um hacker de bom coração porque ele não quis fazer nada ele não quis instruir tudo não quis pedir dinheiro ele só quis mostrar que ele dava conta basicamente era isso na realidade ele tava atrás de fama conseguiu inclusive bastante bastante fama conseguiu mas o que acontece é isso então assim o povo não acredita que isso pode acontecer mas assim tem melhorado agora aí mesmo até por necessidade da LGPD você tem que ter um plano de segurança então assim não adianta o cara soluções mágicas que aí o pessoal começou a colocar no poste traga o seu amor de volta 24 horas a gente chama aqui de LGPD Jack Bauer é aquela que 24 horas tá implantada tá cheio de gente vendendo isso aí na internet toma cuidado com isso pois é aí o que acontece é trabalhoso mas assim começa pela adequação da sua parte de segurança dos seus controles de segurança então assim nós estamos amadurecendo mas assim você vê que é um problema de todo mundo e aí até o pessoal apareceu zoando aí no LinkedIn numa foto encontrado de ser analista de cibersegurança no Uber o cara botando uma lista com 10 caras assim virou um motivo de mas assim é dinheiro então é o equilíbrio você tem que achar o justo equilíbrio enquanto eu investo enquanto eu vou dar de retorno e aí uma coisa que até tem me chamado a atenção e é um movimento que é relativamente recente que eu acho duas coisas que tem me chamado a atenção a primeira que eu acho que é fundamental é a questão de TI e segurança da informação são duas coisas diferentes tem que ser dois buds tratados diferentes eu acho que isso aí há muito tempo ficou um embaixo do outro ali e eu acho que já deu para notar que não é a mesma coisa uma coisa é sua infra seu hardware que aquilo ali é aquela disponibilidade outra coisa é segurança é a mesma coisa a segurança do seu prédio físico etc você tem lá um cofre sei lá se é um banco tem um cofre você vai ter uma segurança então a segurança da informação hoje os seus dados são valiosos tudo ali sua empresa gira então aquilo lá é uma área e ele tem que ter um budget próprio e outra coisa extremamente importante que eu tenho visto é justamente o pessoal o CISO ter um assento ali no board e se tornar cada vez mais executivo e ter os argumentos para realmente fazer como você falou cara isso aqui não é uma questão de CIE não é uma questão de log que os caras não vão nem saber o que você fala CIE é o que cara log o que não sei o que o cara tem que falar negócio tem que falar roi tem que provar que isso aqui vai ficar que pode sair muito caro o prejuízo desde bad PR porque bad PR cara quem já passou por isso já que a gente viveu um momento de crise e teve que contratar agência para lidar com situações de crise em agência é caro para caramba e aí depois você vai ter que recuperar não se contar o impacto duradouro por exemplo o caso da PSN que vazou os cartões tem muita gente que até hoje não coloca eu não coloco desculpa e quantos anos isso já aconteceu sei lá tem uns 5 ou 6 anos na mais tem uns 8 anos desde então quando eu vou renovar na PSN eu basicamente eu compro um gift card e coloco lá eu não coloco meu cartão porque eu não quero a mesma coisa da Target nos Estados Unidos desde aquele problema da Target nunca paguei em cartão de crédito mas da Target pronto acabou já resolveu eu tenho certeza eu não estou lá não é meu cliente eu não verifiquei aquele produto compra e o cara está lá e ele compra com um clique um joguinho a mais se fosse nosso cliente teria tratamento diferente eu teria noção de como é que está acontecendo agora nesse caso eu prefiro não colocar eu sou um cara que compra online para caramba mas eu ficar atento também se acontecer uma coisa relativamente básica pô cara é complicado tem uma coisa tem uma coisa que eu falo sobre segurança especialmente por causa da pandemia agora né surgiu a pandemia aí o cara mudou o ambiente dele de analógico para digital aí o cara fica empolgadaço pô tirei minha empresa daqui não pago mais aluguel não pago mais luz minha empresa agora está toda dentro desse servidor e o cara que maravilha e ele não se dá conta que ele mudou a empresa dele de um lugar bacana com uma vizinhança perigosíssima ele botou a empresa dele no bairro mais perigoso da cidade Anderson foi perfeito a figura que você falou é perfeita o mundo vai se modernizando já tinha algumas iniciativas de homework de diminuir o contato no ambiente de trabalho do office porque isso é dinheiro também só que aí a pandemia foi o cavalo de pau aí o cavalo de pau é o seguinte né ou o cara sabe puxar o freio de mão e acelerar na hora certa ou o cara roda e o que aconteceu foi isso a grande maioria das empresas tiveram 15 dias para botar todo mundo trabalhando para fora entendeu e aí você olha assim e fala assim ai como é que eu faço isso ah eu joguei na nuvem e aí tem um outro problema o pessoal acha que ah joguei na nuvem e está seguro não esquece que tem aquela responsabilidade compartilhada né e aí o cara fala assim e outra coisa o modelo de adoção em nuvem que às vezes é errado o cara não vou pegar meu on-premise para colocar a nuvem aí ele está indo para o nível mais baixo de responsabilidade da nuvem ela assim a nuvem te entrega o hardware ele está fazendo basicamente um colocation ali não está exatamente isso não está fazendo não está conterizando não pensou o movimento é um premise to cloud de maneira isso é uma falha que eu vejo acontecer demais a gente achar que é plug and play não é assim tem que ser planejado né cara tem que ser planejado e você tem que modificar suas aplicações com certeza entendeu porque quando você vai para o tal do IAC você está consumindo a parte mais cara da nuvem sai caro pra caramba isso e sai caro pra caramba aí começa como é que é a rede como é que eu vou proteger lá minhas private network como é que eu vou fazer isso tudo então assim muda é que eu falo pessoal segurança na nuvem tem diferença para segurança on-premise tem mas os conceitos são os mesmos é a aplicabilidade que é diferente entendeu as vezes você tem coisa mais fácil nas nuvens e você tem coisa mais fácil no on-premise então assim você por exemplo parou de se preocupar com o acesso físico na nuvem te aliviou uma função porque teoricamente isso é responsabilidade do seu fornecedor de nuvem mas dependendo do jeito que isso foi configurado você colocou literalmente a sua bunda na janela também você está bem exposto agora né cara isso o que eu estou te falando é o seguinte você na realidade você está estabelecendo cadeias de confiança você tem que confiar no seu parceiro e é um dos focos de ataque hoje em dia é esse daí é o supply chain são as cadeias de confiança que é o caso do target foi bem isso daí o caso do target só falei do target que o Diogo chamou mas é realmente é é importante isso aí pra caramba e nesse movimento aí Paulo você que está sempre em contato com o CISNA com várias gestores de segurança de formação você tem realmente visto cada vez mais o pessoal sentando no board e como você vê essa importância é algo que realmente os executivos lá de cima tem que entender tem que trazer o pessoal pra lá cara a minha opinião está certa nesse sentido não Diogo eu concordo contigo e uma coisa que eu acho interessante é o seguinte isso aí está acontecendo hoje de maneira assim com as grandes empresas e até com algumas o que acontece é o seguinte você tem a figura do CTO e aí embaixo desse CTO você tem o cara coordenador de TI e o cara CISO e aí esse CTO que vai conversar lá com o board com os function heads mas assim já são separados e com granas separadas o detalhe é você estabelecer a tal da fronteira entre TI e segurança da informação então por exemplo uma zona de litígio fornecimento de acesso essa é uma zona de litígio falou algo aí que realmente é sempre pegado ali é parece guerra da Ucrânia e da Rússia não agora território é meu não agora eu tomei de volta porque isso é curioso porque até em ambiente físico né e a gente tem essa divisão você vê se chega alguns prédios né às vezes quem faz identificação é a segurança outras vezes não outras vezes é lá mocinha bonitinha que trabalha na recepção entendeu são duas pegadas completamente diferentes isso que você vê na prática né então assim você vê na prática física e na prática digital também digital também então vou falar o seguinte quando você tá entrando nos Estados Unidos o cara que checa teu documento ele tá armado isso você tá passando ali cara tá armado tudo bonitinho tudo tranquilo você acabou de sair de um avião claramente você não tá armado você não tem como oferecer ameaça o cara pega teu passaporte com a mão na arma entendeu depende do que você tá protegendo e de como sério você leva essa questão de proteção de dados e aí você falou algo que pra mim hoje é um grande problema o Uber escancarou isso a clara pressão social mas a questão de gestão de acesso privilegiado é algo hoje depois de endpoint que da pandemia pra cá com a mudança de hábitos e home office e híbrido e etc que se tornou um grande problema a gestão de endpoints é hoje nosso principal foco aqui dentro da empresa né você é ouvinte você tá precisando de gestão de endpoints mas basicamente cara gestão de privilégio acesso privilegiado pan cara é algo assim que eu vejo ainda que nós estamos muito atrasados quando eu faço um survey quando eu converso com o pessoal eu tive já sei lá em 60 eventos esse ano e no geral e todo mundo tá louco atrás de pan no Mind the Sec tava eu e o Anderson e o Augusto lá e toda hora chegava alguém lá cara é solução de pan acesso privilegiado como é que é porque é algo realmente que as empresas ainda não tão fazendo de forma correta todo mundo hoje precisa às vezes de um terceiro quando é que tá lá né cara e às vezes cara e aí como é que vai ser feita essa gestão aí às vezes tem um negócio de um chamado e aí pra ir lá criar um usuário no AD e aquela coisa tem todo um gap que mais gente vai ter às vezes acesso àquela senha ou vai ter que ter aquele oleiro às vezes não tem uma solução ali que o cara limita o horário dele de entrar e de ficar lá acessando e auditar então assim gestão de pan quando você fala que é uma gestão de conflito muitas vezes falta um planejamento conjunto porque aí não tem como ter você tem que sentar na mesa e aí vamos fazer o que porque todo mundo vai ter que ter gerenciar tem que ter segurança tem que ter acesso eu concordo mas vamos fazer isso aqui de uma forma que dá pra auditar é uma forma que a gente se proteja ao máximo né Paulo isso e uma das coisas que o pessoal não faz ou quando faz não faz na sua plenitude você tem níveis dentro da empresa tá o famoso RBAC né ou então Rolled Base Access Control e às vezes ele é invertido e o pessoal não se toca disso tem um fator cultural nisso daí o cara acha que por ser diretor ele tem que ter acesso a tudo é o cara que tem menos acesso é o cara manda né o cara é o cara o cara tem acesso a tudo isso aí é cultural isso é um problema sério 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 porque esse cara cara é social esse cara ele vai alguém vai tentar pegar as credenciais dele quem é o primeiro alvo é ele cara é óbvio é óbvio que ele vai tentar e aí se ele tiver acesso demais exato só porque ele é o cara cara ele vai ele vai causar um problema grave na empresa e às vezes ele não tem necessidade de ter aqueles alvos porque o que ele vai mexer às vezes o cara tá vendo ali dashboard recebendo um report pra que ele vai ter acesso no file server onde tá um servidor que não tá um banco de dados crítico cara pra que só porque ele é o cara não dá né velho isso acontece demais mesmo você falou algum ponto que a gente não tinha comentado aqui no podcast ainda que é verdade não mas é você ah porque o cara é diretor tudo bem ele é diretor que bacana ter a opção de superintendente dependendo do que o cara tiver ou a opção de gerente ou então ou então a opção de gerente superintendente gerente, coordenador até hoje não sei a diferença de um deles mas assim pra mim é também não aí aí eu sei que no mercado financeiro eles gostam muito a parada de superintendente entendeu aí superintendente coordenador e gerente aí tu fala assim não o que você faz não a gente faz a mesma coisa mas cada um chama de diferente aí tá é o pay check a diferença vou te falar aí mas é o seguinte tem um cara que vai levar essas informações lá pro diretor ele não precisa ele não vai fazer crawler nas informações pra ter aquilo dali alguém vai levar pronto pra ele ele não vai fazer um powershell lá pra fazer esse negócio não vai pode ser que tenha até alguns que façam é tem exceções com certeza tem exceções tem exceções e essas exceções normalmente são caras que já estão entre aspas mais treinados pra talvez não ser vítimas de ataques que qualquer um pode ser vítima normalmente esse cara pergunta antes eu tenho pernitivo pra fazer isso é o cara já tá mais educado exato boa noite opa boa noite opa seu turcson cara vim aqui no aplicativo brigadão por ter vindo chegado tão rápido aqui tá joia que isso é eu só precisava tirar algumas dúvidas contigo antes sabe antes de eu entrar no carro eu preciso saber algumas coisas o senhor o senhor não vai aclarar a gente tá em fila dupla aqui o que o senhor eu espero só um pouquinho que você tira umas dúvidas minhas eu vou ficar por segurança né claro como é que tá o armazenamento dos meus dados no 99 cara vocês usam criptografia como é que tá eu sou só motorista os dados ficam lá na 99 eu não sei tá mas vocês que banco de dados estão usando estão criptografando isso está na nuvem na AWS tá numa cláudia privada de vocês como é que tá o armazenamento disso lá na desculpa cara eu só sou motorista entendeu não o senhor precisa saber o senhor é representante o senhor está 99 se o senhor não souber esse tipo de coisa como é que você vai ter a segurança de entrar no carro no senhor moço os carros estão buzinando aqui atrás eu só sou motorista o senhor pelo amor de deus é informação básica isso aí tem que tá público você passar pros passageiros me ajuda te ajudar meu senhor olha só me desculpa já te falei os dados são da 99 eu não sei eu sou só motorista entendeu e tem outra meu senhor Tucson é o carro meu nome é Jorge cara educação né de segurança da informação e as vezes você falou uma semana cara tem que ser contínuo não eu acho que o usuário e tem que ser de todo mundo que tem acesso a uma máquina tem que ser algo ali tem que ter um plano de cara a cada x tempo você tem que fazer um teste você tem que fazer teste de phishing você tem que fazer alguma coisa pra ter certeza e falar cara olha só isso aqui se fosse real você tava lascado você clicou numa parada aqui tem que ter uma educação e o cara tem que entender que isso é importante que o papel dele não importa se o trabalho dele é lá na recepção ou se o trabalho dele é lá no no core da empresa movimentos laterais acontecem todos os dias né Paulo e isso é fundamental um plano contínuo de educação e aí algo que eu acho que até eu chamo RH eu tenho conversado com o pessoal de RH que o pessoal de RH tem que ajudar com o budget ali também porque isso aí envolve treinamento treinamento ali eu acho que RH tem que ajudar porque o RH fica nossa eu não consigo contratar esse profissional que você quer eu não consigo treinar as pessoas mas às vezes treinar o pessoal interno lá e ir dando esse tipo de informação tá faltando eu não sei o que você pensa não eu penso o seguinte você tem que educar mas não é só o cara de TI você tem que educar todo mundo é uma mudança cultural da empresa de qualquer pessoa que tem o mínimo de acesso ela tem que estar a cultura de cibersegurança a cultura de segurança tem que estar enraizada na pessoa tem que estar enraizada na pessoa mas é o seguinte você não precisa também tocar o terror você vai aos poucos o que acontece pelo menos assim no que eu já vi das empresas aí o que eu já vi da vida que o cara fala é o seguinte você faz um onboard na empresa aí você tem lá duas horas com o pessoal de segurança da informação o cara fala em sistema fala pra pessoa de coisa beleza aí o cara tem um ambiente mudo ou qualquer outro ambiente fala assim agora você tem que fazer dois cursos de compliance de não sei o que e você faz aí acabou é acabou não é isso que eu vejo também Paulo aí acabou né cara isso ele acha que não tá formado naquele negócio e agora eu não preciso porque eu sou o cara e não é assim né cara isso aí você por exemplo assim quando você vai levantando lá fazendo o seu orçamento ele fala assim não vou fazer vou prevenir esse ano três exercícios de fiche três pen test vamos supor né aí beleza o pessoal esquece e quantos de engenharia social quando eu vou pegar um cara porra liga pra empresa liga pra área tal quanto eu vou gastar de treinamento pra essa área porque não adianta você só executar os testes se você não ensinar as pessoas a não cair neles né então não vai ter um resultado você vai ter só que tem coisas que tem coisas que são barato então por exemplo assim é o minuto da segurança você bota ali o minuto da segurança bota o recadinho pro cara você sabia que acontece isso você sabia que não acontece aquilo ou outro é um e-mail o cara não vai ler sim mas tudo bem foi assim que catequizaram os índios a juíta todo dia ia lá e pregava até que o cara passou a acreditar tem que ser contínuo você falou algo aí extremamente importante foi assim que que catequizaram é uma questão de catequização de evangelizar mas é fato tem que ser contínuo tem que ter ali todos os dias aquilo ali a mesma coisa a mesma coisa a mesma coisa porque cara se não não vai dar certo essas pessoas que são na verdade seres humanos nas suas vidas pessoais estão caindo em golpe todo dia também entendeu tem um presidiário ligando tem alguém usando engenharia social pra acessar uma conta de instagram uma conta de banco então assim é uma coisa que a pessoa vai usar pra vida dela não é só um interesse da empresa é um interesse geral geral você quer fazer um teste bota um anúncio aí na OLX de qualquer coisa toda hora vai chegar alguém aí querendo te dar golpe a primeira coisa que vai acontecer é falar é golpe a primeira coisa se você tentar vender um carro lá de 10 coisas vai ser alguém querendo te dar um golpe o carro o mercado livre diminuiu mas assim todas essas plataformas de comércio que são marketplace que junta a galera pra vender fazer troca dá nisso aí é igual bota aí o cara vai ligar se você não me der o seu número ou o código que eu vou te lançar agora aí no seu telefone o seu anúncio vai ser retirado aí tem cara que cai cai tem muita gente que cai no instagram tem gente que cai todos os dias nisso é aqui do instagram agora sua conta vai ser verificada se tem alguém aqui que se você não passar o código e você vai perder o seu código e o cara vai lá e lá passa então o que é que para a sua conta ser verificada automaticamente informa o código o cara vai e informa todos os dias eu gosto de você usar o jargão que é você não é importante ninguém do LX vai te ligar ninguém do Instagram vai te ligar entendeu essas coisas não vão acontecer bom isso é uma ótima abordagem sabe o banco não vai te ligar para te cobrar uma dívida de 30 centavos nesse formato entendeu paga o boleto que eu te mandei para ele não acontece entendeu não as coisas não são assim né cara e aí uma coisa interessante Paulo até que você estava comentando essa questão da engenharia social o Mr. Anderson me mandou um vídeo ontem que eu chorava de rir vamos deixar esse vídeo na descrição do episódio é um vídeo do programa americano lá que basicamente eles iam entrevistar é exato e entrevistar os caras falar sobre senha de segurança né aí chega lá e fala ah não estou fazendo uma pesquisa aqui queria saber qual que é o cara falando a senha aí o cara falava a senha e quando ele não falava a senha não eu uso normalmente o nome do meu gato e os números aleatórios aí o cara ah que legal não sei o que aí qual que é o nome do seu gato você tem um gato então vai qual que é o nome aí ele fala o nome do gato ah legal e esses números aleatórios ah esses números de aniversário não sei o que aí o cara quando é que o seu aniversário cara basicamente em menos de dois minutos ele tirou todas as informações que ele precisa para acessar a senha daquele cara cara é absurdo são dois vídeos vamos deixar na descrição do episódio para entender o tanto que engenharia social o cara fez isso assim no microfone ao vivo live cara a cara e a galera dava as informações e chega um deles lá acabei de passar minha senha aí o cara não me preocupa não vou compartilhar com mais ninguém então assim cara é uma loucura essa questão da engenharia social lidar com o ser humano a pessoa que está entre a cadeira e o computador é algo que precisa realmente pessoal da RH vamos pensar sentar com segurança de formação e pensar liberar orçamento pensar em orçamento próprio para isso que é algo que vai e ajudar muitas empresas eu faço esse apelo porque eu sei o Uber é um belo exemplo disso né cara o Uber não gasta com segurança que investe em C&A e gestão de ação entendeu eu falo que eles não fazem isso eu tenho certeza que eles tiram tudo bom e do melhor talvez faltava ali uma questão de análise de código talvez porque deixar o negócio chumbado ali também no script não era legal mas a questão a questão ali do social foi fundamental o cara recebeu tanto push notification lá que desliga o celular pega outro número troca o número mas não aceita entendeu porque é básico entendeu então assim ele ressofreu o primeiro push notification deixa um ataque da história e você sabe que isso aí começa porque o pessoal às vezes confunde as informações da empresa com o pessoal tem cara que acha que o e-mail da empresa é o e-mail dele particular e aí ele em vez de usar o e-mail pra se cadastrar na opção de site de maluquice e cada um tem uma maluquice o cara coleciona figurinha o outro coleciona o outro gosta o outro gosta de avião e aí o cara se cadastra tem uns caras que gostam de xvide e vai se cadastra que o e-mail da empresa porque eu já vi isso acontecer gente pois é aí quando o cara cadastra o e-mail da empresa o que acontece é isso passa a ser alvo o cara vai lá entendeu facilita muito facilita bastante e aí as redes sociais unindo a isso se torna algo basicamente atrativo pra esses caras que querem provar igual esse aí cria fama se o cara não quisesse fama e quisesse derrubar toda a plataforma ele poderia ter feito isso teve acesso a tanto a solução core que seria imensurável eu não consigo prever o tamanho do buraco que esse cara poderia ter causado cara eu acho que ele causou ele causou muito mas ele poderia ter causado muito mais com certeza ele podia ter tirado o Uber do ar exatamente então você imagina esse Uber fora do ar globalmente cara eu não sei o quanto isso ia impactar impactou demais nas ações foi mas poderia ser bem pior mas olha o tamanho do 3 mil qual é a segurança hoje que não mexeu em nada não ninguém sabe essa é verdade você vai passar por um processo de revisão de código na plataforma de revisão de o que foi instalado não vai ter colocado qualquer coisa lá exatamente e aí você junta isso a um outro caso do Uber que aconteceu alguns anos atrás onde o responsável por segurança inclusive foi condenado a cadeia saiu ontem notícia fresquinha condenado a cadeia por ter omitido informações durante a investigação segundo ele orientado pelo jurídico ou seja coisa séria o primeiro caso já nos Estados Unidos onde está dando cadeia para o cara responsável de segurança de informação notícia de ontem essa parada então assim você junta isso ok um cara de segurança de informação já omitiu algo aconteceu algo agora quem me disse que o jurídico deles não vai pedir para eu omitir novamente e aí entende quem garante olha o tamanho do problema é o tamanho é um problema grande você junta um mais um cara normalmente é dois entendeu e você ainda afeta o que a marca a marca o branding o pessoal de marketing fica lá gastando milhões e milhões para construir uma marca a hora que chega um negócio desse ele chega meu Deus do céu o CMO lá chega e fala vocês estão querendo acabar com a minha vida entendeu é basicamente isso o CMO deve pensar é mais fácil ter vendido pipoca é cara porque é foda e aí é um apelo que a gente tem que fazer que a verba tanto para educação de segurança que eu acho que eu sou a favor dessa verba ter que vendir RH porque o RH tem que empregar lá e a verba para a segurança essa informação tem que ser dedicada e tem que ser planejada e o pessoal tem que levar muito a sério porque o prejuízo pode ser caro e é algo que muitas vezes é negligenciado ou simplesmente eu já vi casos aqui dentro da empresa de empresas gigantes não vai ser daqui três meses é para o ano que vem nós estamos aqui para o ano que vem janeiro vai estar a verba aprovada cara o que aconteceu entre outubro e janeiro teve um ataque de grande escala e algo que era previsto porque tinha uma série de vulnerabilidades o cara liga desesperado pelo amor de Deus eu preciso instalar esse negócio hoje hoje quando é final de semana 40 mil máquinas beleza a gente vai fazer vai sair mais caro porque vai ter muita mais gente e assim o prejuízo já está causado você vai ter que recuperar a gente vai evitar para os próximos você tem uma visibilidade para os próximos mas era algo que era óbvio que poderia acontecer porque você tem um legado lá de máquinas um monte de coisa e muitas vezes o cara às vezes está pensando no ambiente Windows e cara hoje todo mundo trabalha no Chrome você tem certeza que seu usuário está atualizando seu Chrome você tem certeza que seu usuário está atualizando suas extensões do seu Chrome cara o seu navegador quando eu falo Chrome porque todo mundo quase utiliza Chrome quem não utiliza Chrome é doido então assim desculpa eu uso Chrome e Firefox utilizo mas o Chrome facilita pra caramba e aquilo ali é um sistema operacional à parte e tem seis cheios de zero day aí você vai falar de Java que enquanto a gente está falando aqui já deve ter saído umas duas ou três atualizações de Java então é muita coisa pra ser atualizada e muita vulnerabilidade de CVE então você olha o Mitri ali cara quem segue Mitri olha lá aquilo lá o que acontece é publicado você tem que manter isso atualizado galera você não dá pra brincar com isso você não quer ser a próxima pessoa nas noticiárias você com profissional de segurança se essa moda pega aí o pessoal começa a levar a sério criminalmente que se torna mais complicado a ANPD já falou que vai começar a entrar com as canetadas então assim tem muita coisa né Paulo tem bastante coisa o pessoal às vezes reclama da autoridade nacional de proteção de dados mas assim eu acho que eles estão fazendo um trabalho sensacional eles estão aí gastando tempo e tem gente se arvorando aí pra punir mistério público tudo bem é uma lei beleza mas eles estão fazendo um negócio racional tem que ser racional eu concordo com o G racional cara olha eu tô ajeitando isso você que é pequeno você não precisa ter essa estrutura que eu sei que a mochila é pesada entendeu e agora tá arrumando como é que ela vai penalizar tá criando a norma cara eu vou te penalizar assim assado ou seja além do prazo de graça que a gente teve aí né pra ler a ANPD está passo a passo orientando bem steps passo a passo exatamente orientando as empresas como é que ela vai fazer seja através de consulta pública seja normatizando as coisas cara é o teu negócio quem não tiver pronto é porque tá torcendo muito contra deixa eu citar aqui o podcast da TI número 76 nós conversamos com o Arthur Pereira Sabá que ele lá atrás anunciou que eles iriam trabalhar exatamente assim de forma tranquila coerente baby steps cumprindo é muito estranho a gente ver governo dizendo que vai fazer de um jeito e fazer exatamente isso mas os caras assim estão mostrando realmente diferenciados e executando muito bem o processo é e é importante você imagina se esse cara chega lá no dia 1 e sai metendo canetado em todo mundo todo mundo é multado cara não dá o negócio não foi feito pra sair dando multa foi feito pra você se adequar a segurança e a privacidade então eles estão ensinando estão mostrando estão fazendo um trabalho educativo um trabalho tá sendo discutido tá mostrando como vai ser feito eles estão mostrando as regras do jogo gente a verdade é essa eles estão fazendo o que a gente tava discutindo aqui agora eles estão educando eles estão educando sim porque privacidade é base até isso que a gente comentou agora a pouco sobre o profissional não saber que o e-mail da empresa é da empresa é porque esse cara faltou aula 1 de privacidade ele não entende o que é dado dele o que é dado do negócio ele não entende é porque é o seguinte porque as vezes faltou isso é o que eu falei o cara só vê isso no on board não tem lá um pop-up essa era o primeiro dia às vezes pois é não tem um cara num pop-up lá de vez em quando no minuto da segurança e fala assim cuidado com o e-mail da empresa isso é um e-mail de negócio não use para fins particulares acabou Paulo eu vou roubar essa ideia sua eu vou usar esse negócio de minuto da segurança cara cara achei interessante inclusive talvez isso possa até entrar vou dar um spoiler de ideia no nosso instagram a gente precisa começar a fazer essas coisas caramba olha só minuto da segurança e vou te falar uma ideia sabe o que a gente vai fazer toda semana a gente vai te pegar um convidado o Paulo vai ser o nosso primeiro se ele aceitar o convite o minuto da segurança com o Paulo Amelos ele vai lá e fala uma ideia e na semana que vem a gente vai e grava com o Prado e tá aí a ideia tá lançada e vamos pôr isso em prática se a gente conseguir vai ser interessantíssimo pra gente ajudar a evangelizar que a gente tem uma comunidade bem legal ali no instagram ativa tiktok a gente tem que ajudar a evangelizar a galera a base todo mundo mas não é só no trabalho não vida pessoal também vida pessoal quando você fala pro cara assim olha separa o seu trabalho do seu pessoal poupa tempo pro cara eu tô te falando porque as vezes você pega assim o cara vai fazer o off board aí tu pega a máquina pra fazer o wipe aí tu fala assim what é loucura o que que esse cara tinha aqui é loucura falta um gestão de end point aí nesse caso fala com o Gomes sempre tem a gestão de viações pro gombs fala comigo eu falei de AD CA fala comigo até roubando a piadinha daquela do desenvolvedor que não tem o cachorro o cachorro tá em cima da casa mas isso acontece com segurança também você pode enfiar a ferramenta o cara sempre vai arrumar um jeito sempre isso é um fato você vai lá acha que é óbvio não o cara vai fazer algo que não é tem que realmente as vezes explicar o óbvio infelizmente é assim mesmo você pode ah vou bloquear o whatsapp beleza o cara arruma um jeito arruma vai pegar uma vpn com whatsapp web que eu não sei das quantas com aplicativo da china não sei da onde via android o maior problema era o tal do logmin que o cara logmin ou então o tal do facebook que não tinha como você bloquear como é que eu vou bloquear isso então faz o seguinte libera e usa com responsabilidade libera e fala assim a partir de agora esse gráfico tá sendo monitorado aí o cara isso eu acho que dá mais efeito do que tu falar se tá proibido aí tá proibido o cara vai querer eu tinha um cliente eu preciso contar essa história que é muito boa eu tinha um cliente que ele precisava deixar o cara com um perfil de administração na máquina porque era um dev ele precisava ter pra fazer algumas ações só que ele proibia ele tinha na lista de blacklist o software dele software de torrent ele tinha uma ferramenta que fazia desinstalação automática só que ele desinstalava num dia e no outro dia o cara instalava de novo ele desinstalava num dia e no outro dia o cara desinstalava de novo porque não tinha notificação a solução só desinstalava e ele vê que essa dor pra mim a gente tem uma solução que é o endpoint center que permite você dar notificação pro cara quando tá fazendo uma ação na máquina e assim esse cara foi lá aí ele criou as regras e toda vez que tinha um software na blacklist que o cara removia ele avisava ó foi removido tal software que infringe a nossa política de solução que tá liberada foi notificado foi notificado o administrador que você instalou esse software na máquina por favor não volte a instalar tipo assim a reinstalação a reincidência desse tipo de coisa foi praticamente pra zero porque o cara foi notificado ó você tá fazendo cagada pare de fazer se você não notificar o cara que ele seguia cara ó você fez um negócio errado para de fazer ou muda o jeito que você tá fazendo o cara às vezes nem se liga que ele tá fazendo errado ele só tipo ele acha que a prática de instalar o torrent era normal todo dia eu vou instalar o torrent porque faz parte tem um bug aqui entendeu não, mas as vezes o cara não liga que isso tá sendo monitorado que tem gente auditada né cara aí assim se o cara não tá ligado com a política se o cara não tá por dentro do que tá acontecendo do que ele tá fazendo de errado o cara simplesmente pô o cara dá um bypass nisso e eu vou continuar fazendo o jeito que eu preciso fazer vou no chutômetro aqui 99% das empresas que deve colocar na polícia de segurança ou nos seus apêndices que o tráfico é monitorado e o cara a maioria dos empregados não sabe disso isso é verdade concordo plenamente contigo eles não tem a menor ideia inclusive se você precisar de solução pra fazer anúncio nas margens do usuário fala comigo que eu também arrumo o que eu tô falando vocês estão linkando é você viu o Gomes é foda aproveitando a deixa do Gomes aí Paulo cara basicamente você já liderou aí coordenou diversas equipes em diversas áreas aí que você teve desde a do exército até passando por várias empresas e hoje tá aí na 99 cara liderar a equipe de TI segurança quais você acha que são requisitos imprescindíveis aí pra quem almeja chegar na gestão ou pra quem tá na gestão e quer às vezes ouvir um feedback às vezes não tá se sentindo legal o que você acha que pra você são requisitos assim tanto sei lá de soft skills e etc vamos lá teve um tempo que o pessoal era reconhecido pelo hard skill hoje em dia é pelo soft skill é a sua capacidade de relacionar a sua capacidade de escutar você vê aí direto diferença de chefe líder aí bota o cara um usando cara de taco de golfe o outro regando a plantinha é uma mescla disso daí entendeu e a quantidade de quando você vai usar o poder de mando de quando você vai usar o relacionamento é que te dá o tom toda equipe tem que funcionar sem o líder quando a equipe funciona sem o chefe é porque você como chefe fez o seu trabalho porque na realidade você tem que incentivar os outros a se tornarem líderes até por questão de evolução o time tem que rodar sozinho quando você tem que pegar muito o time pela mão ou tem uma deficiência técnica muito grande no time e aí você tem que investir no time ou às vezes cara às vezes você faz alguma coisa e não dá liga tem muita empatia no meio do caminho mas assim por exemplo lá na 99 a gente tem os diferentes níveis lá mas é feedback ou o pessoal fala tem gente agora inventando o tal do fodeback você está diante do criador do fodeback ele inventou um fodeback ele inventou o fodeback e eu e Gomes fomos os beta testers sacanagem cara eles falam assim pra mim mas perguntam pra eles pra onde nós vamos passar as férias com quem que ele vai passar as férias ano passado ano réveillon e esse ano só passa as férias com o Diogo as férias no final do ano passado foi com o Diogo as minhas férias no meio do ano foi com o Diogo as minhas férias no próximo final de ano vai ser com o Diogo de novo você está vendo então assim eu sou um cara que dou bastante feedback mas assim a comunicação quando a gente fala de feedback porque a gente gosta de colocar termo estrangeiro comunicação é o correto comunicação fluida e é o seguinte às vezes você tem que investir no cara e às vezes tem hora que você não tem que investir no cara é muito assim de olhar as pessoas e às vezes você se engana tem cara que faz parte então assim é evolução mas assim comunicação então por exemplo assim meu puxando aí da 99 a comunicação lá ela é fluida tanto pra baixo como pra cima entendeu então você senta lá a careia aí o que que eu posso te ajudar não estou fazendo propaganda de banco nem nada não mas assim uma das coisas pra que quando eu estava lá na Polpex que eu tentei trabalhar com o resto do business lá era isso assim o que que a TI pode fazer pra você hoje alinhar a TI ao negócio exatamente então assim o que que eu posso fazer pra te ajudar e dentro do time também olha o que que eu posso fazer pra te ajudar assim comunicação é a chave do negócio é isso aí investir soft skill o pessoal aí que tem muita gente às vezes frustrado que é extremamente bom tecnicamente o cara tem certificação em tudo mas é aquele cara que acha que o soft skill tá cagando com o soft skill aquele cara que fala assim cara eu não vou não tenho que conversar com esse cara eu sei pra caralho esse cara às vezes tá almejando ser um gestor e não consegue e ele tem que entender que o mundo mudou e hoje você ser simplesmente o cara mais foda tecnicamente da empresa não vai te levar a subir a um cargo de gestão você vai continuar ali e às vezes atrapalha e às vezes atrapalha claro que atrapalha porque às vezes é o seguinte você tem um cara na tua equipe que ele tá tentando arrumar uma solução e aí você às vezes até por pressão do negócio você dá uma atropelada no cara não, não, não vai por aqui e aí o cara pô, na boa me tancou ali deu um bypass ali no negócio deu um bypass entendeu e isso gera ruído gera ruído e aí é importante de investimento em soft skill e a pessoa tem que tá aberta pra isso eu falo pros profissionais falo pra colegas em eventos cara, soft skill hoje aqui na empresa é uma coisa que a gente avalia na hora de contratar a gente faz muito teste de soft skill porque o hard skill não tô falando que não é importante é bom é fundamental você precisa ainda saber gente, não tem como mas esse é mais fácil de aprender porque é uma questão mais técnica você vai lá você tem a metodologia soft skill depende da abertura do cara para lidar com aquilo que você vai mudar o seu jeito de ser não adianta não vai ter não adianta e o problema da comunicação Diogo é o seguinte você tem um receptor e um emissor pode ver não vai longe não não sei quantos de vocês estão casados mas às vezes você fala um negócio o povo entende o outro peraí peraí não é assim não calma aí vamos conversar somos todos casados aqui praticamente até onde você entendeu falei não não foi isso que eu quis dizer desculpa então assim e também tem a arte de você falar e a arte de escutar né você tem que escutar também tem que escutar escutar mais do que falar porque nós temos dois ouvidos é importante isso né cara é a minha avó dizia isso você tem dois ouvidos a minha também já que chegamos no assunto é por isso que eu estou sem voz entendeu precisa explicar algumas coisas ontem ixi putz veja bem veja bem e deixa eu te fazer uma outra pergunta Paulo com relação os caras que estão iniciando agora na TI né muita gente ouve aqui o pote café da TI muito estudante muito mesmo milhares de e-mail que a gente recebe feedback no Instagram e LinkedIn pessoal falando cara que está me ajudando na carreira está me ajudando a decidir pessoal muitas mulheres ali se inspiraram em alguns podcasts que chegavam com a Silvia com as meninas com um monte de gente e o pessoal que está aqui iniciando especificamente almeja chegar lá em Segurança da Informação quer chegar na Segurança da Informação qual é o conselho que você dá para esse jovem lá no último ano de faculdade ou mesmo no primeiro ano de faculdade o que eles devem fazer mirar você que já teve muito tempo aí de experiência aí nessa jornada eu acho que é importante você dar aquele toque para a galerinha que está chegando agora apesar de ser velho eu não sou o mestre Yoda não estou falando que você é velho é o velho aqui que é o mestre Yoda que é meio de 1800 com a gente entendeu mas assim estou só mexendo mas assim paciência e persistência entendeu porque é o seguinte tem coisas que demoram para você aprender tem coisas que você você falou assim tecnicamente você aprende beleza mas tem hora que você demora a linkar as coisas não adianta você ter um oceano de conhecimento as coisas são integradas você tem que linkar e isso só integra com experiência experiência você não ganha da noite para o dia por isso que eu estou falando você tem que persistir nas coisas e tem que ter paciência para aprender então assim o cara que está começando beleza começa como o júnior ninguém começa com o ciso ninguém começa como diretor de TI e tem que ter paciência é fundamental que para você mover de júnior para pleno ou sênior cara também tem que ter a hora você não adianta você dizer ah estou a seis meses que eu vou mudar não é assim você tem que ter conhecimento para caramba você tem que estar preparado para isso você tem que estudar para isso você tem que querer e eu vejo a geração hoje tem uma filha de 18 um rapaz de 15 e outro de 2 então eu conheço várias gerações nessa jornada então assim eu vejo a geração extremamente ansiosa querendo achando que está chegando vou sentar na janelinha vou chegar batendo pênalti não é assim né cara a gente tem que ter você falou uma coisa extremamente importante tem que ter paciência 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 a hora do cara vai chegar se você construir com conhecimento com seu trabalho a sua hora vai chegar para um chega mais cedo e para outro chega depois mas assim você tem que ter paciência para acumular o seu conhecimento paciência para adquirir sua experiência e linkar as coisas você falou o seguinte ah pô eu dei aula eu dei aula aqui em Brasília aí tu vai para o curso de segurança monta lá aquele curso de segurança da informação aí você vai dar aula para o camarada aí você chega assim para o cara e fala assim ah não aqui na camada de rede quando você vai injetar vai fazer ou então aqui no opt code tu vai injetar o exploit se o cara não souber isso não adianta ele estar ali naquela sala de aula se o cara não quiser fazer um cálculo de rede ou não quiser fazer uma bridge ele não vai estar ali então você tem que ter base e você só tem base com paciência estudando não é muito tempo não né Paulo tem que ter paciência a gente está falando de pouco tempo gente agora pouco eu não tinha nem de pior nem ciso nem nada é pouco tempo galera é pouco tempo mas é um tempo mínimo mas olha só depende de você também você fica sentado esperando ali achando que só a paciência e vai cair na sua volta não é assim não não só você tem que se dedicar mas eu estou falando assim as qualidades são assim o conselho é o que eu já vi né eu vejo assim igual você né eu tenho de 27 aos 12 bacana as crianças grande geração isso de 27 aos 12 e é o que você falou não adianta o cara pegar um livro do Tanebal e botar embaixo do travesseiro e falar assim não amanhã eu sei tudo porque entrou não é assim entendeu aprenda dormindo né dorme só dormindo é muito bom entendeu não vai rolar aí e você tem que ter paciência pra ler paciência pra estudar paciência pra fazer as atividades entendeu e assim é o tempo vocês falaram tudo o cara hoje é júnior rolou aí esses dias no linkedin né porra em 6 meses ganha 10 mil reais porra cara que magia negra é essa mano nossa senhora eu vou te falar cara eu vou e tem gente que acredita entende gente que acredita vamos voltar pro tema por isso que tem engenharia social engenharia social exatamente aí é o x da questão gomes estamos em plena copa do mundo a galera tá comprando pacotinho de figurinha de jogador mas eu sei que você já comprou figurinha de jogador figurinha não você já comprou pacotinho de jogador no fifa tô ligado cara por incrível que pareça eu já gastei uma nota nessa brincadeirinha de ficar comprando ali os pacotes né pra sair jogador legend e tal então assim eu já gastei uma que a Thaís não me ouça mas eu já gastei uma pequena bagatela de dinheiro nessa brincadeira aí cara eu sei que são alguns dígitos não vamos mencionar aqui sim mas foi uma grana de repente dava pra comprar um jogador novo fulbangu inclusive com essa grana eu acho talvez sim talvez sim mas e aí cara por que que você passou raiva cara porque assim eu tenho um problema comigo né não sei se você eu jogo no ps5 então eu compro cartinho no ps5 e esse você já sabe né psn cartão de crédito você sabe que não dá né cara e o pior toda vez que eu preciso comprar crédito na psn eu tenho que ir até a Goiânia uma horinha de carro pra comprar o card né porque psn cartão de crédito política de segurança não rola né cara não rola como diria Capitão Nascimento bota a gasolina na conta do papo Paulo cara até pra gente finalizar que já tomamos bastante seu tempo no pódio de café a gente poderia estar falando horas aqui virar tipo um flow né porque o papo tá bacana pra caramba nem vim mas cara fala pra gente aí com relação ao futuro da gestão sabinética a relação com a sociedade suas particularidades pra onde você vê com essa vasta experiência que a gente tá caminhando né como fala a sociedade realmente de geral segurança sociedade e tudo que vem por aí como é que você tá vendo isso o que você acha disso dessa opinião o que que eu acho disso aí tudo né o futuro da gestão cibernética você vai passar por uma camada de automatização forte até porque o seguinte são muitas ferramentas e se você não automatizar esse processo de gestão você vai ficar a gente vai ficar maluco em relação à sociedade eu acho que o tema vem ganhando força até pelos grandes hacks que tão acontecendo né seja do Uber seja agora o BRB que impacta né e até porque isso tem chegado na grande mídia né então volta e vê o cara anuncia exato dá em jornal fora do ramo da tecnologia galera então dá valor econômico as ações mexem entendeu e as ações mexem e em contrapartida você tem o seguinte né uma vez eu ouvi um termo numa desses eventos que a gente vai que eu gostei que é o tal do meta humano o maior problema hoje não é você emprestar o carro pra alguém é emprestar isso aqui celular entendeu quando o cara fala assim meta humano não é porque você virou mutante não mas isso aqui hoje já faz parte do seu corpo o celular tem todas as suas informações aqui entendeu inclusive você quer ir nas mãos erradas você tem um problema e eu acho que é por isso que eu acho que Steve Jobs já pensou lá iPhone porque é iPhone é meu entendeu não é o iPhone entendeu eu acho que ele já tinha esse pensamento lá opinado Steve Jobs grande mestre no marketing da tecnologia olha a loucura né os dados estão ali são tão preciosos imagina o que acontece se você for roubado imagina o que acontece se você for hackeado pior do que tudo isso imagina se sua esposa pega nossa senhora aí fica rouco igual o que aí fica rouco igual o cara aí o Mr. Amos deve ter acontecido isso então assim eu acho que gestão passa pela camada da automação na realidade até pra você porque aquilo que você não consegue medir você não consegue gerenciar automação pra poder gerenciar né a relação sociedade o termo tá ganhando relevância o pessoal tá ficando mais consciente de que isso aqui não é totalmente seguro né seja o celular ou seja o computador e a particularidade é essa né você tem um objeto hoje que você carrega perto né o tempo todo da mão que é o celular e todos os seus dados estão ali então a sua atenção hoje é muito com o celular e é um ponto de falha porque você tem golpe pelo SMS pelo WhatsApp pelos outros aplicativos né até pela própria ligação né a gente começou o pó de café falando né o cara no presídio liga ou então é eu volto e meia recebo aqui eu até gosto de brincar o cara fala assim oi pai esse é meu novo número falei pô legal abriu a conta nova pra você não tava sabendo te falar cara a cada hora que eu recebo uma também aqui na verdade trabalhar trabalhar uma hora por dia pra determinada empresa e ganhar sei lá quantos mil recebo todo dia imagina o céu esse pessoal aí realmente é insistente né exatamente eu faço parte do time da Amazon exatamente nem ia citar mas toda hora eu não trabalhei uma hora e ganhei será quantos por dia e sabe o que é o pior muita gente da minha família me manda print porque não importa o que você faça se você trabalha com tecnologia você é o cara da família que entende tudo eu recebo print isso aqui é verdade isso aqui é verdade aí eu falo não você sabe uma coisa vou aqui de vez em quando eu boto cartilha de segurança no grupo da família sério que bacana outra dica olha aí cara rapaz tô prendendo bastante com o Paulo hoje aqui vamos fazer isso cartilha de segurança pega do 7 do 7 né do 7 a gente tem aí eu boto lá pra galera galera olha aqui interessante dê uma linda nisso daqui bacana sensacional ideia vou começar vou quebrar como diria meu amigo que vou quebrar muitas boas ideias com certeza com certeza muito bem cara bate tristeza a gente tem que encerrar nós estamos encaminhando pro final na verdade já chamei o 99 aqui em 5 minutos ele chega então Paulo deixa com a gente as suas considerações finais que eu vou pro fono geologista tá certo gente olha conclusão é o seguinte considerações finais pra mim foi muito bacana o papo conversar de trocar essas ideias eu acho que é conversando que a gente se entende então isso eu trago do software livre quanto mais você troca ideia quanto mais você troca conhecimento todo mundo cresce entendeu cresço eu aqui que aprendi coisas novas todo mundo que tá nos ouvindo é muito interessante vocês liberaram eu podia falar o que quisesse eu só queria agradecer vocês aí pela oportunidade de trocar a figurinha com vocês conversar pra mim é um prazer muito grande e se vocês quiserem eu tô disponível aí para o minuto de segurança para o primeiro minuto você já você é o inventor eu o estreante nós vamos marcar aí já pra gravar o minuto de segurança a gente vai fazer isso nas redes sociais o Gomes já tá desenhando esse negócio aqui na cabeça dele logo logo ele te fala como é que vai ser a gente vai gravar isso aí a gente pode começar sensacional se tiver dentro da minha experiência e dentro da troca de ideias eu tô com a porta estamos disponíveis aí pra vocês e agradecer muito vocês aí a oportunidade Paulo, a gente que agradece cara é o conhecimento compartilhado aqui hoje cara o episódio tá sensacional é fundamental muitíssimo obrigado pelo seu tempo dedicado aqui na gravação enriqueceu bastante aqui nossos ouvintes do Pod Café DPI vamos te convidar novamente você vai ser o estreante do nosso minuto da segurança que vai publicar isso aí em várias redes que isso aí vai ser interessante a gente começar a toda semana soltar um minutinho de segurança com o pessoal muitíssimo obrigado Paulo e até a próxima este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café DPI um oferecimento AC Software liderança em soluções para gerenciamento de TI se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe escreva para podcast arroba podcafeti.com.br edição e mixagem Marcos Gonçalves locução e edição de áudio arroba Marcos GNC Rússes Música Rússes